Roto house na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louco Roto house na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louco Roto house na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Roto house na língua amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer seu favor, hoje a noite eu vou te deixar louca Ponto house na língua, amor Ponto house na língua, amor Que mina simpática, meu ludo canto quando eu brotei Não é dança, é treino Não é dança, é treino Não é dança, é treino